Se o mundo duvida de uma, a gente apoia todas por todas. Somos feitas de todos os sotaques, cores, formas. Somos inteiras. Chegamos aqui e vamos continuar. Barreiras existem, mas quanto mais longe a gente vai, menores elas ficam. Porque quando a gente segue, outras vêm junto com a gente. Para celebrar as mulheres, Equilibre estampou a pluralidade feminina nas suas embalagens. Me gosto com gosto.